Chega de tentar se enganar Eu sei de alguém que te ama e te quer bem Alguém que não te troca por ninguém Aquele que já fez a brilha E agora quer te salvar Chega de tentar se enganar Levando nesse mundo sem razão Eu sou do que essa vida não tem Pra você não tem mais solução Eu sei de alguém que te ama e te quer bem Alguém que não te troca por ninguém Aquele que já fez a brilha E agora quer te salvar Jesus, não vou te deixar Senhor, mas sempre quero te amar E nunca mais vou te deixar Não vou te deixar Senhor, mas sempre quero te amar E nunca mais vou te deixar Chega de tentar se enganar Levando nesse mundo sem razão Achando que essa vida não tem jeito E pra você não tem mais solução Eu sei de alguém que te ama e te quer bem Alguém que não te troca por ninguém Aquele que já fez a brilha E agora quer te salvar Jesus, não vou te deixar Senhor, mas sempre quero te amar E nunca mais vou te deixar Não vou te deixar Senhor, mas sempre quero te amar E nunca mais vou te deixar Mananço, falando do amor de Jesus